Beleza, pessoal, mandando aqui primeiramente um abraço para o Fábio Barroso Gentilini lá de Altinópolis, lá em São Paulo, ele que comprou minhas videoaulas e está aprendendo aí, tá? Então um grande abraço aí, ele queria participar das videoaulas, então está aqui participando desta videoaula, tá bom? Um abraço para ele, quem sabe um dia eu apareço lá para dar uma palestra também e agora vamos dar continuidade mostrando um conteúdo novo, pessoal, que é a parte de classes e objetos, ou seja, a parte de orientação a objetos, é claro que com Python eu posso trabalhar com orientação a objetos, hoje em dia as linguagens boas elas usam orientação a objetos, então a gente não pode ficar de fora nisso, então eu já de imediato vou salvar esse cara aqui como o nome é de 59, certo? E vou dar o nome aqui então, pessoal, de orientação a objetos classes, certo? Então, aqui já está de bom tamanho o seu nome aqui e vamos começar a trabalhar com orientação a objetos, tá certo? Então olha só, pessoal, é bom, é claro, se nós rodarmos esse cara aqui, até eu acho que eu vou fechar isso aqui, ó, e vou executar ele novamente, opa, e vou executar isso aqui novamente, tá? Ok, então pessoal, como que eu faço para criar uma classe, tá certo? E a gente trabalhar com orientação a objetos, então por exemplo, eu tenho aqui uma classe chamada classe, eu começo com class, como a gente faz no Java também, vou botar aqui caro, certo? Classe caro, então eu tenho uma classe chamada carro, onde aqui dentro dessa classe aqui eu poderia estar definindo então algumas coisas, por exemplo, a primeira coisa que posso estar definindo é um método especial chamado init, certo? Que na verdade, pessoal, ele é uma classe chamada de construtor, quem já assistiu minhas dualas de Java, então já viu lá a parte de orientação a objetos, eu mostrei a parte das classes construtor, esse método construtor sempre vai ser chamado sempre que ele for instanciado, então tudo isso aqui a gente vai estar fazendo agora, então vamos criar esse cara aqui, lembrando, pessoal, tu não pode dar só um tracinho, tem que ser dois, ó, dois tracinhos, nunca esqueça isso, só um, não vai funcionar, tem que ser dois, certo? Init aqui, e aí a gente bota dois de novo, um, dois, nunca esqueçam disso, aí eu boto o self aqui apontando exatamente aqui para essa minha classe aqui, e agora aqui dentro o que eu faço? Aqui eu posso estar definindo o self aqui, posso estar definindo, por exemplo, algumas propriedades, por exemplo, a marca do veículo, vamos fazer então com que a marca, por exemplo, a marca vai receber então Ferrari, certo? Marca Ferrari, certo? Aí tu pode estar definindo aqui outras coisas, como cor, certo? Cor vermelha, certo? Ou seja, pessoal, então eu tenho, caro, eu tenho aqui várias marcas, vários modelos, várias cores, e eu vou botar só esses dois aqui agora, que é só para a gente poder estar identificando, agora, por enquanto eu vou deixar aqui dentro desse mesmo arquivo, certo? Eu vejo que se nós rodarmos esse cara aqui, não está acontecendo absolutamente nada, mas eu vou instanciar ele, certo? Eu vou botar aqui então aqui, exatamente então aqui, eu vou botar, vejo que nós temos aqui o caro, vou botar aqui então caro, certo? Caro, certo? Em que eu vou fazer com que ele receba lá o carro, igual a carro, até eu vou botar aqui para caros, certo? Pronto, caros, ok? Beleza? Feito isso daqui, pessoal, eu estou aqui instanciando, isso aqui é instanciando, certo? Beleza? Estou fazendo a instanciação aqui, a partir do momento, pessoal, que eu fiz essa instanciação aqui, já posso estar utilizando ele, veja que aqui não apareceu nada, mas eu poderia agora simplesmente vir aqui e dar um print, ó, eu quero imprimir, print, ó, o que eu quero? Este ou esse? É esse cara aqui, ó, é o caro, porque eu instanciei ele, ponto, marca, certo? Feito isso aqui, pessoal, eu vou estar, ele vai lá na classe e vai buscar lá o que foi inicializado, ó, trouxe aqui o Ferrari para mim, certo? Aí eu poderia vir aqui, né, print, carro, ponto, cor, vai estar imprimindo aqui os dois tranquilamente, olha só, vem aqui e imprimir eles, ok? E também com isso, o que que eu poderia fazer, pessoal? Eu poderia ir lá, eu poderia, pessoal, ir lá, chamar esse cara aqui e dizer então que a marca agora já não é mais Ferrari, certo? A marca é, sei lá, é, vou botar aqui, é Chevrolet, não estou ganhando nada com isso, tá, pessoal? É que eu tenho um aqui, Chevrolet, então, então vamos botar aqui a cor aqui, eu vejo que ele já me trouxe aqui, ó, automaticamente os dois que nós temos, ó, cor e marca, ou seja, ele está me trazendo já o que tem lá, porque nós instanciamos cor aqui preta, certo? Se você vier aqui e imprimir agora, ctrl-c e ctrl-v, certo? Ele vai, vamos rodar aqui, olha lá, ele imprimiu Ferrari vermelha, Ferrari vermelha, depois Chevrolet e preto, ou seja, nós simplesmente fomos lá e alteramos ele, tá certo? Então, isso aqui, tudo feito de uma vez só, tá certo? Tanto a classe sendo criada aqui, como ela sendo instanciada aqui, tá ok? E, da mesma forma que a gente fez aqui, nós poderíamos vir aqui, pessoal, e criar, por exemplo, uma segunda classe, a gente vai levar isso aqui para um arquivo separado para ficar melhor, certo? Nós poderíamos vir aqui e botar caros1, por exemplo, certo? Deixa eu só imprimir e botar esse cara aqui, certo? Botar aqui, ctrl-c e ctrl-v aqui, certo? Botar aqui caros1, caros1 e aqui, botar isso aqui. Bom, o que nós vamos fazer? A gente vai, na verdade, nós vamos pegar isso aqui e levar para um segundo arquivo. Veja que ele, no momento que eu instanciei ele de novo, ele trouxe aqui, é só para mostrar que ele está funcionando, tá? Mas, o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é que eu posso também estar passando parâmetros, por exemplo, eu poderia vir aqui e passar parâmetros, por exemplo, a marca, certo? E também passar o parâmetro aqui de cor, ou seja, são dois parâmetros que eu estaria passando aqui para ele, tá ok? Aí, o que eu poderia fazer, pessoal? Simplesmente, eu ia dizer, então, que a, deixa eu ver aqui, parâmetro marca, certo? E parâmetro, vamos botar aqui, vou botar o P aqui, parâmetro marca, só para diferenciar, tá? Parâmetro marca e parâmetro cor. Então, aqui eu poderia dizer, então, que a marca iria receber o P marca. A cor iria receber aqui, ó, o P cor, ou seja, o cor vindo deste parâmetro. E aqui, quando eu chamasse ele, aí o que eu iria passar? Eu iria passar exatamente esses dois parâmetros. Por exemplo, eu quero passar aqui, então, esses dois parâmetros. A marca, eu vou passar, então, a marca, sei lá, Mustang, certo? Mustang, e na cor... E aqui, eu boto aqui mais um parâmetro, na cor amarela, amarelo, certo? E aí, o que eu poderia fazer? Eu chamaria esse caro 1 aqui, mandaria imprimir a marca e mandaria imprimir a cor. Vamos testar ele aqui, só para ver como é que já está ficando, certo? Olha o que aconteceu, Mustang e amarelo. Ou seja, pessoal, nós criamos aqui uma classe com parâmetros. Até vou botar aqui, então, criando classe com parâmetros. Tá certo, pessoal? Então, é muito, muito interessante mesmo essa parte de criação de classes, usando e tudo mais. Certo? E da mesma forma, pessoal, aí, da mesma forma que a gente trocou aqui, ó, da mesma forma, nós poderíamos estar também alterando esses dados, tá certo? Eu poderia pegar o caro 1, alterar, fazer o que quisesse aqui, sem nenhum problema, tá certo? Por quê? Porque aqui, na verdade, ele trouxe um valor inicial. Normalmente, em uma aplicação, eu não vou ter um valor inicial, eu vou ter que ir lá e alterar. Por isso que eu chamei ele, já passando os novos dados. Então, eu poderia vir aqui e alterar ele. Caro 1, né? Caro 1 aqui. Tá aqui, então, marca, sei lá, marca Fiat, certo? Cor azul. E assim, você, literalmente, viaja na maionese. Tá certo? Aqui, ó, Fiat na cor azul. Consegui alterar da mesma forma, só que agora com parâmetros. E esse aqui, sem parâmetros. Até eu vou criar, eu vou dar um nome aqui em cima. Tá aqui, então, criando classe sem parâmetros. Ok? Beleza, show de bola. Olhem só, pessoal, que legal que é isso daqui. Então, próximo vídeo-aula a gente vai continuar a dar continuidade. Um grande abraço, até mais e tchau.